Então, isso foi uma pergunta exatamente que eu fiz no podcast hoje para o cara da BNB Chain, né? A primeira coisa que ele colocou para mim foi diferenciar Binance de BNB Chain. Ele falou, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são empresas independentes. A BNB Chain é uma espécie de blockchain mesmo, né? E a Binance é só uma coisa ali dentro. Então, a BNB Chain é um shopping e uma lojinha dali é a Binance, né? Então, se a Binance eventualmente deixa de existir, a BNB Chain é um arquipélago maior. Ela é realmente o blockchain, né? Então, eu posso, por exemplo, operar esse blockchain através de uma metamask, um lugar descentralizado, sem usar nada da Binance, né? Então, é uma coisa legal para diferenciar para o pessoal. A gente costuma muito falar, né? A rede da Binance, né? Como se a Binance fosse a dona daquela rede livre. E uma questão que eu coloquei para ele, justamente para falar de segurança, foi, por exemplo, quando teve esse rombo aí de 500 milhões, eles conseguiram praticamente pegar tudo de volta. E aí, eu fiquei pensando, poxa, em tese é descentralizado. O que é descentralizado? Não tem um cara que vai lá, manda, fazer, voltar as coisas. E como que eles conseguiram pegar de volta? Eles tinham uma quantidade de validadores. O meu questionamento era, são muito poucos validadores. 21 validadores, aproximadamente. Nossa. E essa quantidade baixíssima de validadores, é menos de 30, não sei se era 21 ou 24, mas é menos de 30 validadores. E essa quantidade baixíssima, eles ligaram, falam assim, desliga a rede. Até pegar essa moeda, a gente vai ficar com a rede desligada. Cara, parou a rede, os caras levaram menos de 100 milhões. Conseguiram pegar quase praticamente tudo de volta, né? Então, assim, hoje em dia, a gente vai sendo cada vez mais, a gente vai cada vez mais perdendo a parte de descentralização de todas as redes. Então, por exemplo, você pega o próprio Ethereum. O próprio Ethereum, ele tem hoje o risco de 51%. Aí você fala assim, nossa, mas como seria esse risco de 51%? Pra quem não sabe, 51% é questão de domínio. Então, se a gente pegasse o dinheiro e tivesse 51% do dinheiro que há em Ethereum, a gente conseguiria manipular essa rede. E por que eu digo que a gente tem esse risco hoje? Porque se você pegar, por exemplo, uma Binance da Vida, ela tem o quê? Uma sede nos Estados Unidos. Ela tem uma sede no Brasil. Se ela tem uma sede no Brasil, o que ela vai ter que fazer a partir de agora, do mês passado? Entregar todas as suas operações pra Arquita Federal, porque ela tem que cumprir a lei. Então, se ela tem que cumprir a lei de um país que ela tem uma sede, deixa de ser descentralizado. Porque, em tese, pra parar um roubo ali, bastasse então que eu desligasse a rede. Então, já que a gente viu que é possível desligar uma rede uma vez, não vai ter decisões judiciais, já que a sede da Binance é aqui, pra que desligue essa rede, no caso de alguns outros roubos? Então, eu questionei muito essa questão de ser descentralizado ou não a rede. A resposta que eu tive foi uma resposta interessante. Os validadores não é uma pessoa, são instituições grandes. Então, essas instituições grandes, pra realmente conseguir desligar uma instituição toda, é realmente nos casos que há hackers e etc. No caso que não for esse tipo de caso, a rede não seria desligada. Então, deu um pouco mais de segurança. Agora, realmente hoje, por exemplo, quando eu vou atuar em questões de investimentos e tal, eu prefiro, por exemplo, a rede Polygon do que a rede Bip20. Mas é uma rede também muito barata e muito atrativa. Eu não tenho preconceito de falar assim, poxa, o ativo tá ali, não vou atuar daquele lado. Eu não tenho muito isso. Mas, sem dúvida, onde tá o meu dinheiro é na Polygon ali, não é na Bip20. Valeu!